Fala, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje, pra gente tratar do nosso processo de independência, né? Vamos hoje falar um pouquinho e tentar compreender um pouco esse desfecho, o momento final e o início da nossa história, né? O início do Brasil Império, enfim, né? A consolidação dessa independência, né? Mas, pra gente entender esse período de 1821, 1822 que a gente vai falar hoje, nós precisamos lembrar de alguns acontecimentos importantes da história do Brasil recente, né? E, basicamente, entender esse desfecho do processo de independência é a gente voltar um pouquinho lá com a chegada da família real em 1888. Então, quando a família real chega em 1888 e começa a fazer uma série de mudanças, de transformações, de reformas que vão impactar na nossa vida, na estrutura econômica, política, cultural, social do Brasil, ali, essas reformas e essas mudanças começam a produzir, né? Uma transformação que vai ter como desfecho, justamente, o nosso processo de independência, né? Então, isso se resume e se exemplifica com uma das últimas conversas, aí, teoricamente, que o Dom João e o Dom Pedro tiveram no momento da despedida do embarque da família real lá em 1821, né? Segundo, aí, fontes históricas, o Dom João, então, fala para o Pedro, né? Pedro, se o Brasil se separar antes que seja para ti, que há de me respeitar do que seja para algum aventureiro. Então, quando a família real regressa a Portugal em 1821, fruto, né, das consequências da Revolução Liberal do Porto, a própria família real, a própria estrutura portuguesa, já previa uma possível independência, já começava a se vislumbrar pelas mudanças que isso aconteceram. Isso ajuda a entender por que o Dom João deixa o Dom Pedro aqui como príncipe regente, justamente para garantir o acesso, o contato, enfim, né, para que, de uma forma geral, a coroa portuguesa mantivesse, né, se mantivesse, de alguma forma, no controle no poder político do Brasil mesmo, que se tornasse independente, né? Então, esse é o, né, esse é o momento importante. Então, quando o Dom João chega em Portugal, né, após retornar do Brasil, o Dom João, então, passa a ser pressionado pela burguesia e pelas cortes portuguesas, né, a uma série de feitos, principalmente, a um processo de recolonização do Brasil, né? Porque, vamos lembrar que Portugal, desde a saída da família real lá em 1887, Portugal vai viver, esses anos, até 1821, uma grave crise política, social e, principalmente, econômica, porque vai perder o Brasil como principal fonte de renda, já que o Brasil vai ganhando uma autonomia, né, aquele, o pacto colonial é rompido, quando a família real chega aqui e assina, principalmente, o tratado de abertura dos portos, as nações amigas, então, Portugal vive uma crise econômica bastante aguda, bastante severa. Então, ao chegar de volta a Portugal, as cortes portuguesas tentam um processo de recolonização para tentar reorganizar, né, a economia, enfim, a estrutura e os seus problemas financeiros lá, nesse sentido. E é a partir daí que começa, então, nascer e se consolidar, né, e se construir o nosso processo literal de independência, porque as cortes portuguesas passam a exigir, né, como uma das primeiras medidas, passam a exigir imediatamente a volta do Dom Pedro para Portugal, né, principalmente com o objetivo de acelerar esse processo de independência, de recolonização, desculpe, né, pelo fato de que, o fato de ter um príncipe regente aqui impedia muitas das ordens que vinham das cortes portuguesas de serem cumpridas no Brasil nesse momento, né, então, a volta dentro desse sentido. Outro grande problema que o Brasil tinha nesse momento que ajuda a entender o processo de independência é que muitas capitanias do Brasil, né, muitos do que hoje nós chamamos de Estado, eram governados e ocupados, basicamente, por autoridades portuguesas, né, e essas, basicamente, eram fiéis às determinações que vinham de Portugal, né, das cortes, né, então, desrespeitavam ou aumentava a pressão sobre a figura do príncipe regente nesse momento, né, e é justamente nesse contexto de tentativa de fazer o Dom Pedro voltar, né, de se aliar às autoridades portuguesas nas províncias que a elite brasileira, né, de uma forma aí, os grandes proprietários de terra, os grandes comerciantes, unem-se em prol da figura do Dom Pedro e veem o Dom Pedro como um elemento crucial para manter as suas grandes conquistas, principalmente a sua liberdade econômica conquistada nesse período, nesse momento do período joanino, né, Então, o que essas elites brasileiras, né, temiam era que essa recolonização tirasse todas essas conquistas e esses privilégios que eles tinham conquistado nesses últimos anos. Então, eles passam a oferecer, passam a apoiar o Dom Pedro e, principalmente, estimular as ideias de independência nesse momento. E aí, como é, o ano de 1821 termina e inicia o ano de 1822, né, desenhando justamente esse processo de independência. Então, a pressão sobre o Dom Pedro, ela vai ser constante e cada vez maior, né, as cortas portuguesas começam, né, em 1822, a anular todo e qualquer decreto assinado pelo Dom Pedro aqui no Brasil, né, passam a desrespeitar, né, e é neste momento em que os brasileiros, essa elite brasileira que vai acabar formando e materializando aquilo que nós vamos chamar de partido brasileiro, né, porque, indiferente de todas as suas diferenças ideológicas, políticas, seus interesses, eles acabam se unindo em prol da defesa dessa ideia de independência nesse momento, né, então esses brasileiros juntam-se para apoiar pela permanência do Dom Pedro, né, para fortalecer o poder político do Dom Pedro, né, então essas elites vão fazer algo que fica significativo e acaba materializando em um dos episódios mais importantes do processo da independência, né, então esse partido brasileiro vai ter como uma das principais figuras o José Bonifácio de Andrada e Silva, que vai se tornar, junto com o Dom Pedro, com a princesa Leopoldina, um dos grandes nomes do processo da independência do Brasil nesse momento. Então esse partido brasileiro elabora um abaixo-assinado que consegue recolher oito mil assinaturas nesse momento e entregam para o Dom Pedro, convencendo o príncipe então a não ceder as pressões das cortes portuguesas e literalmente solicitando que ele permanecesse no Brasil, né, e fortalecendo os ideais de independência. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, o Dom Pedro então ao receber esse documento, ao receber esse apoio, né, e também de uma forma geral uma pressão dos brasileiros pela permanência dele aqui, ele vai decretar então aquilo que fica conhecido como o dia do fico, né, e aí a frase dele vai se tornar célebre no Brasil, né, que é onde ele vai teoricamente aí proferir, né, se há, né, como, é, pelo bem de todos e felicidade geral da nação, né, eu estou pronto e digo ao povo que fico, né, então a partir desse momento é o momento que começa a se desenrolar alguns, alguns outros acontecimentos importantes. Então após o dia do fico, as cortes portuguesas vão ficar extremamente indignadas com o Dom Pedro, né, e passam a mandar, né, a mandar tropas diretamente aqui e exigindo que o Dom Pedro voltasse de forma mais incisiva, né, alguns ministros também que ajudavam, enfim, auxiliavam o Dom Pedro a administrar e governar o Brasil que eram de origem portuguesa passam a pedir demissão ou se demitir pra aumentar a pressão sobre o governo do Dom Pedro, né, uma parte das tropas portuguesas aqui no Brasil vão então se sublivar ao Dom Pedro, né, vão se renegar ao Dom Pedro nesse momento. Então a partir daí começa a se desenhar, né, de maio a setembro nós temos alguns episódios importantes que desenham a nossa independência, né, em maio o Dom Pedro então vai assinar o Cumpra-se, né, que é um decreto de leis que definia que qualquer ordem que viesse de Portugal só seriam válidas no Brasil se recebessem o Cumpra-se do Príncipe Regente. Então aqui ele afirma a sua autoridade, né, em junho ele realiza a convocação de uma Assembleia Constituinte, né, já com o objetivo de começar a produção e elaboração de uma Carta Constitucional para o Brasil, né, e organizar a vida dos brasileiros e em agosto foi decretado que tropas lusitanas que desembarcassem no Brasil seriam consideradas inimigas, né, então aqui a relação entre Portugal e Brasil passa a ser cada vez mais tensa nesse momento. E aí, no final de agosto nós vamos ter o episódio que concretiza, né, simbolicamente a nossa independência. Então as Cortes Portuguesas enviam algumas ordens anulando todas as determinações e decretos do Dom Pedro aqui, né, então, e também exigindo o retorno imediato do Dom Pedro a Portugal, tá, então essas tropas, as tropas seriam enviadas para o Brasil para levar o Dom Pedro, né, então quando o Dom Pedro recebe essas, essas determinações, né, ele estava, então, na sua famosa viagem a São Paulo retornando às margens do Rio Ipiranga, então ele recebe essas informações a partir de duas cartas, uma carta feita e escrita pelo José Bonifácio que ao longo desse período de 1822 vai conquistando mais espaço, né, e torna-se, inclusive, ministro do Dom Pedro durante o período do seu governo regencial, então uma das cartas, né, do José Bonifácio é, avisava o Dom Pedro dessa situação e pedia o Dom Pedro ou instigava o Dom Pedro justamente pela necessidade da independência, né, de proferir a independência que não tínhamos uma outra situação. E aí uma carta talvez mais significativa, né, no sentido de tudo que representa a independência é a carta da dona Leopoldina que ficou governando no lugar do Dom Pedro durante, né, a viagem. Então quando a princesa Leopoldina, né, o Brasil recebe essas determinações das cortes portuguesas em agosto, a princesa Leopoldina e José Bonifácio reúnem o Conselho do Estado e tomam algumas decisões importantes, inclusive a da própria independência. Então na carta da princesa Leopoldina que o Dom Pedro recebe lá no 7 de setembro de 1822, a princesa Leopoldina já mandava pra ele o documento do Conselho de Estado em que o Brasil declarava a independência de Portugal, né, então a princesa Leopoldina já tinha feito isso, avisa o Dom Pedro e aí o Dom Pedro, né, indignado com as informações, com as notícias e também, né, com o desenrolar dos acontecimentos, ele vai então proferir também, né, o episódio do independência ou morte e as margens do Rio Ipiranga e basicamente a partir dali simbolicamente consolida o episódio que consolida a independência do Brasil nesse momento, né, então após essa declaração os conflitos ainda não vão se cessar, né, nós vamos aí ter um desenrolar do nosso processo de independência até 1823, né, então a nossa independência ela não foi pacífica, nós tivemos que lutar pra consolidar, né, a nossa, a nossa autonomia política nesse momento. Em dezembro de 1822 o Dom Pedro é coroado, então, como imperador e torna-se oficialmente o Dom Pedro I e oficialmente começa, tem início aí o primeiro reinado e uma nova fase da história do Brasil tá dentro desse contexto, ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa sua curtida e segue o canal.